Salve salve família, firmeza, mais um videozão galera, seja todo bem vindo a mais um videozão no canal mais diferenciado do youtube Hoje eu vou gravar o primeiro caçador de lenda no Elite Motovlog, vamos lá para uma lenda que é uma loja de som Uma loja de som que está abandonada, o dono acabou morrendo na loja, morreu trabalhando essa loja Muitos falam que assombrosa essa loja, vamos dar um rolê por aqui na favela para me contar um pouquinho Essa história dessa loja de som abandonada, vou passar lá por perto de dia para vocês dar uma atenção Vou botar um grauzinho aqui Cara, se você for novo aqui no canal se inscreva, dá essa força para nós estar batendo 155 mil inscritos Até o final do ano, quem puder deixar o like no vídeo, agradeço demais Olha o grauzão aí E essa lenda que eu vou recebi muito pessoal me falando que era para mim nessa lenda Que é o loja de som assombrosa É lá na cidade, na rua do posto Vamos chegar lá, vamos colar lá junto, vou mostrar para vocês com essa loja de som O dono morreu, tem mais ou menos o que, tem uns dois anos Aí foi, o parente começou a tomar conta Aí o parente saiu fora, não quis trabalhar mais lá Já foram umas três pessoas que trabalham lá, mas ninguém fica nessa loja Diz que é bem assombrosa, disse que de noite mesmo, um barulho estranho E teve uns que falou que de noite viu um paredão branco lá Tocando um som, não sei se é verdade mesmo Com um paredão branco, disse que uma pessoa toda de branco tentando regular o som no paredão Eu acho que isso é mentira, não acredito nessas coisas, mas eu acho que é mentira Mas vamos averiguar direito, só falta aparecer essa agora, fantasma mexendo com som Eu não acredito, eu fico na dúvida, não sei se acredito, não sei se não acredito É um bagulho bem mancadro, mas que é assustado Tá de dia, ninguém tem medo, de dia pode falar essas coisas Agora de noite, zero horas da manhã, uma hora da manhã, duas horas Agora para você falar um negócio desse, tá ligado Dá medo, viu, dá medo Vamos encostar aqui A titãzinha montadinha Estou quase mesmo chegando aqui na rua Não tem a barra de som Essa parte aqui é a parte do choque Tem que pegar descendo ali Vamos vir aqui à esquerda É por essas ruas aqui Tem que pegar descendo por aqui Olha lá, mano, é ali, tá vendo? Dá um liga Aqui é a parte de trás da loja, tá vendo? Essa parte aqui, ó É a parte de trás da loja A gente tem um muro, ó Tem umas casas Dali eu consegui ver já É por essa rua aqui da loja de tinta, ó Não é nessa rua, é nessa rua aqui, ó É aqui, família, ó Dá um liga, ó Essa aqui é a loja assombrosa, tá? Olha aí, ó Olha só, mano Nossa, é bem mancadro, hein Um clima bem estranho, tá ligado? Olha aí, ó Dá um liga aí, ó Tá vendo? Abriram hoje, abrir hoje Aí, abrir, ó Vocês podem ver Tem um negócio de paredão Vem aí, jogado, ó As cascas de paredão lá em cima Tá meio que desabando já Dá um liga aí, ó Nossa, mano É um clima bem pesado Bem estranho mesmo Vocês podem ver Os paredão como já tá, ó As madeiras tudo apodrecendo já, ó Cara, ninguém rouba isso aqui, tá ligado? Ninguém consegue roubar, ó Ó, tem uma portinha aqui, ó Tipo com a saída de emergência, tá vendo? Aqui, ó Sai na outra rua, tá vendo? Se ligou? Olha só, mano Tem uma saída de emergência aqui Se ligou? Tem uma portinha aqui Com a saída de emergência, ó Ó o tamanho da porta, hein Vamos entrar aqui de novo? Então, vamos vir aqui de noite, mano É bem mancadro, hein Que é mancadro esse lugar Que é, hein Ninguém roubou nada aqui, véi Bem estranho, tá ligado? Bem estranho Falou que o dono morreu aqui dentro Estava trabalhando, mano Teve um incêndio, tá ligado? Muitos falaram que o dono morreu do incêndio Aí muitos já falaram que também Que o dono foi assassinado ali dentro, tá ligado? Mas vou estar procurando saber direito Como foi que o dono dessa loja ali Morreu, tá ligado? Aí falou que o dono morreu, mano Esse lugar já era meio que assombrado Depois que o dono morreu Oxi Ficou mais assombrado ainda, tá? Mano, tô falando essa história pra vocês aqui Mas o dono cagaço, hein Dia em dia não dá muito medo Mas dá um friozinho na barriga Imagina de noite, tá? Tô com medo de vir aí de noite De noite eu vim com a moto mais potente, tá? Vou vim com a XJ6 Ou então com a Honit, tá? Vamos pra casa dormir Quando for de noite Vamos voltar com o vídeo pra vocês, tá mano? Dois mil anos depois Onze horas e cinquenta e dois minutos, galera Vai dar doze horas da noite já Olha só Tô com a XJ6 Xenãozão, batendo certo E vamos lá pra essa lenda, hein Vamos lá pra essa lenda pra XJ6, ó Tô num cagaço, hein, mano Tô num cagaço mesmo Que Deus abençoe nós, tá? Que nós volta em paz, ligado? Que não aconteça nada de ruim com nós, hein Vamos sair aqui de casa, ó Mano, tô num cagaço mesmo Tô num cagaço, hein Conto com a força de vocês No like, tá, mano? Ajuda a nós no like aí, tá? Que esse vídeo aqui é bem mancado de fazer, tá? Até o portão da bugada, hein Até o portão da bugada já, hein Saindo de casa o portão bugada, hein Galera Vou lá nesse com medo, hein Ninguém quis comigo, véi Vou lá sozinho, véi Cê é doido, hein Vamos lá, vamos lá Espero que não dê Conte nada de ruim com nós, hein Quero ir em paz, mano Voltar em paz, tá ligado? Espero que não aconteça nada de ruim lá, tá? Bem mancabro, cara Bem mancabro mesmo XJ6 XJ6 Olha essa rua aqui Tudo deserto Todo mundo na quarentena em casa, ó Vamos lá ver, véi Tá tudo ok por aqui Olha a rua, mano A rua um pouquinho escura, ó Sem iluminação Tem iluminação bem pouca Olha aí, ó Nossa, mano Que mancabro, hein Tô toda arrepiado aqui, hein Tô toda arrepiado Arrepiado, arrepiado, hein Arrepiado, hein Nossa, mano Olha pra isso, véi Nossa, cara A luz tá acesa, mano A luz tá tudo acesa, hein A luz tá acesa, família A luz tá acesa, hein Molhou, mano A luz tá tudo acesa, hein Vem a voltinha aqui, mano Esperei ficar mais de noite um pouquinho, ó Dá um liga, ó Vocês tá vendo que tá claro aqui Porque tá na câmera, tá? Deixa eu mudar aqui o ângulo da câmera Pra vocês verem, ó Olha só aí, tá vendo? Olha só como fica tudo escuro, tá vendo? Mano, essas luzes acesas aqui, cara O que é isso, hein? Ó, mano Mano, eu vou parar essa moto aqui na onda, hein Eita, mano Não foi a hora da GJ6 Bugou, foi? Bugou o fator da moto, hein Vou ligar aqui o pisco-alerta Pra ajudar um pouquinho, véi Onde que eu vou parar minha moto aqui? Vou parar minha moto Não, num ponto de refúgio, hein Tem alguém aqui? Tô só gravando, viu? Onde que eu vou parar a moto aqui, véi? Vou parar a moto aqui, ó Vamos descer da moto Descer da moto, ó Nossa, mano Tô com medo, hein Vou falar pra você, galera Tô com medo, viu? Tô com medo, hein Olha só aí, ó A loja de som é uma assombrada, hein Tomara que não apareça nada aqui, tá ligado? Tomara que não apareça nada aqui de ruim, mano Olha pra isso aí, ó Ô, tem alguém aqui Tô só gravando, viu? Eu tô armado Tô com dois cachorros pitbull O cachorro pitbull tá lá na moto, viu? Nossa, o que é aquilo ali na moto, véi? Olha o pisco, como tá piscando, véi Tem alguém aqui? Nossa, mano Nesse canto da parede aqui Como é bem escuro, ó Tem uma mancha preta ali, ó Nossa, que é isso, cara? Bem mancabra, bem mancabra Olha lá, nos paredão aqui de noite Tudo escuro, tá vendo? Tem alguém aqui? Tô só gravando, viu? Vou entrar Vou subir aqui, viu? Vou subir aqui a escadinha, mano Vou tentar subir essa escadinha aqui, hein? Tá meio que boi Será que vai realizar essa escada comigo aqui, véi? Tentar subir aqui em cima, hein? Ixi, família Tem alguém aqui? Tô só gravando, viu? Oh, tem alguém aqui? Nossa, mano Tem um quartinho aqui, galera, ó Tem uma casinha aqui em cima, família Tem uma portinha, tá vendo? Nossa, mano Não sabia que tem isso aqui, não, ó Será que mora a gente aqui, véi? Ai, meu Deus do céu Ai, ai Eita, que foco, véi Nossa, mano Vi um barulho lá dentro, véi Eu vi um barulho ali, véi Vi um barulho ali em cima, hein? Oh, tô só gravando Tô só gravando Tô de boa, tô de boa Já tô indo embora, tchau, viu? Não quero mexer com nada aqui, não, véi Não quero mexer com nada aqui, não Nossa, mano Que susto, cara Como é que eu vou descer agora, mano? Mesmo na entrada Nossa, mano Aí vem um burro ali Aí vem um bicho Corre, corre, William Corre, mano Corre, corre, corre Não quero tocar em nada Não quero tocar em nada Ui, já toquei mais, cara Será que eu vou ser maldiçoado? Ai, meu Deus do céu Ui Nossa, que é isso, véi? Que é isso, véi? Oh, tem alguém aqui, rapaz? Tô só gravando, viu? Não quero mexer com nada, não Tem alguém aqui? Ai, que voz foi aquela, véi? Que voz foi aquela, mano? Eu ouvi um grito, véi Vou me esconder, vou me esconder Vou me esconder, vou me esconder Vou me esconder, vou me esconder Vou me esconder Vou me esconder aqui atrás, véi Nossa, mano O que foi aquilo, véi? O que foi aquilo, família? Eu ouvi um grito, tá ligado? Me esconder aqui, me esconder aqui, ó Vou me esconder aqui atrás, ó Nossa, família Que onda foi aquela, véi Vou cair fora, vou cair fora Vou cair fora Sobe, 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 sobe Vai, mano Vai, vaza daqui Vai, véi Vaza, 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 vaza Vaza, vaza Vou me esconder aqui atrás, ó Mano O que foi aquilo, véi? Nossa Nossa, eu tô num cagado, velho, tô num cagado, vou cair fora, mano, vou cair fora daqui, hein Vou entrar agora com a moto, eu vou entrar aqui dentro com a moto agora, hein Vou entrar aqui dentro com a moto, hein, cadê? Vou entrar com a moto, eu não sabia de nada, hein Um fantasma, um fantasma, um fantasma, socorro, socorro, um fantasma, mano, um fantasma Ai, meu Deus, um fantasma, velho Que homem foi aquela, velho, um fantasma, mano Uxi, ai meu Deus, tem o homem de branco, ou foi a mulher de branco, ou foi a mulher de branco, hein Ai, eu caí, caí, caí É, família, infelizmente aquela lenda que eu fui ontem deu ruim, cara Acabei caindo com a xv6, me machuquei, mano, machuquei o braço, relei o joelho, tá ligado Fiquei smake zone, tá ligado, isso aí que me pegaram lá, mano Me acharam, me levaram pro hospital aqui, manhã, eu ia no hospital, acordei, recebi alta Mano, que lenda foi aquela, tava assustado, tá ligado Tava tremendo um frio, tá ligado, o corpo gelado Tive que ficar num soro, tá ligado Mano, foi uma pior lenda que eu já fui na minha vida, tá Vou pegar a xv6 aqui, ó, vou cair fora daqui Nossa, mano, que coisa feia Não foi muita coisa boa que eu vi ontem, não, tá ligado Não foi muita coisa boa, não, tá ligado Só se alguém me achou lá, mano Eu fico lá, umas menos uns 30 minutos lá, caído com a moto Alguém me conseguiu me salvar lá, velho Não sei quem foi que me salvou Quero saber quem foi, depois me tá agradecendo, velho Até agora, mano, tô confuso, ligado Tô com medo, ligado, não tô sem entender o que foi que aconteceu lá comigo, velho Tô sem entender mesmo, tá ligado Tô bem confuso, tô medroso mesmo Qualquer coisinha que eu tô vendo aqui, sai, tô assustado, querendo correr, tá ligado Mano, foi uma lenda muito ruim, muito mancara mesmo Não sei se eu quero agarrar isso mais não, tá Mas nunca eu não vou num negócio desse, tá ligado Foi a primeira vez que eu fui E a última vez também, tá Vou tá deixando esse vídeo por aqui, tá Tô bem assustado mesmo pra cá agora tomar um banho Tentar comer alguma coisa, ligado E tamo junto, família Lembrando, eu caí de noite lá, fui mal que Foi 4 horas da manhã Já são 2 e 40 da tarde, tá ligado Fiquei muito tempo no hospital tomando medicamento Recebi alto agora de tarde Vou pra casa tomar um banho Tentar comer alguma coisinha Descansar um pouco, tá Tamo junto Falou, valeu Fui, até o próximo vídeo